Olá gente, sou a Lauryn Escobar, do estúdio Lauryn Escobar. Sua escritora tem dois livros publicados pela Livra da Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto, história, componho e canto. Vamos ler Provérbios 1, continuação, contra as seduções dos pecadores. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de sua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, seus pecadores quererem seduzir-te, não o concidas. Se disserem, vem conosco, embusquem-nos para derramar sangue, empreitemos ainda que, sem motivos, os inocentes tragarem os vivos, rumo o abismo e inteiros como que desçam a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos os uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda suas veredas, os pés, porque os teus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois de balde se estende a rede, à vista de qualquer ave. Esses se emboscam contra o próprio sangue e a sua própria vida, espreitam, tal é a sorte do tolo ganancioso. Este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Sou Laura Escobar, Estúdio Laura Escobar, sua escritora.